Olha só, gente, o governo federal vai lançar agora em dezembro um plano nacional para resolver essa questão da falta de fertilizantes no Brasil. Há um bom tempo já a gente vem falando que o Brasil corre o risco de sofrer escassez de fertilizantes, até porque a maior parte dos fertilizantes vem de outros países, principalmente da China. A China vive uma crise hídrica e pode comprometer a exportação de fertilizantes para o Brasil. Em dezembro, o governo federal vai lançar o Plano Nacional de Fertilizantes. O objetivo é reduzir a dependência do Brasil de fornecedores internacionais. Atualmente, em média, cerca de 85% dos fertilizantes usados no Brasil são importados. A meta do governo federal é reduzir a importação em torno de 60% com o plano que será lançado. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro alertou para a falta de um possível desabastecimento em 2022 devido à falta de fertilizantes causada pela diminuição da fabricação chinesa. Na ocasião, o presidente adiantou que o governo federal iria lançar um plano emergencial voltado à produção de fertilizantes. Segundo o governo federal, a agricultura, uma das principais bases da economia brasileira, pode ficar comprometida com uma possível interrupção internacional no fornecimento dos fertilizantes. Para o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, Jair M. Verruc, o plano que será lançado pelo governo federal pode ser uma excelente oportunidade para a venda da unidade de fertilizantes nitrogenados ao FN3 da Petrobras em Três Lagoas. Segundo o secretário, existe demanda do mercado interno, dependência de importação e um plano de fortalecimento da indústria no Brasil. O plano prevê incentivos fiscais e tributários a fabricantes, mapeamento de áreas com reservas minerais a serem exploradas e exposição desses potenciais para a iniciativa privada, desburocratização de toda a cadeia de produção, abertura de linhas de créditos especiais para investidores do setor, entre outros benefícios. Os incentivos previstos no plano, bem como a demanda brasileira pelo produto, são considerados fatores importantes para destravar a venda da UFN3, que teve obra paralisada em dezembro de 2014, após a Petrobras romper o contrato com o consórcio responsável pela construção da fábrica, que na época já havia consumido mais de 3 bilhões de reais. A Petrobras colocou a UFN3 à venda em setembro de 2017, alegando que não tinha mais interesse em seguir no segmento de fertilizantes. A Agrongrupe, empresa com sede na Rússia, manifestou interesse na compra da fábrica, mas depois desistiu da compra diante do empecilho para o fornecimento do gás natural, que viria da Bolívia. O gás natural é a principal matéria-prima para a fabricação dos fertilizantes. O gás natural é a principal matéria-prima para a fabricação dos fertilizantes. O gás natural é a principal matéria-prima para a fabricação dos fertilizantes. O gás natural é a principal matéria-prima para a fabricação dos fertilizantes.